Aos 28 do primeiro tempo, o Rodrigo Alvim bateu falta na área e Cláudio Ruiz fez o gol do Vila. 1x0, Vila Nova. Fábio Bala aproveitou o passe de Somali e empatou 4 minutos depois. Fábio Bala, gol do Grêmio. Falha da defesa. Você está revendo o gol de Fábio Bala. No segundo tempo, Márcio Oliveira aumentou para o Grêmio. 2x1. E no minuto final, Samuel marcou o terceiro. 3x1 Grêmio, placar final. 3x1 Grêmio, placar final. 3x1 Grêmio, placar final. 3x1 Grêmio, placar final.